O que é o grupo? O que é fazer dinheiro? Pelo menos ligamos para o grupo. Eu vou lhe casar. Eu, o Anuco, o meu filho, o meu nome é Garraçulio. Você está com o pé, pai? Claro! Ó bicha, estás nascendo. Olha, parece que tem o que fazer. Estás nascendo. Não, ele não vai. Ele foi... Ele foi, mas não é... Oh, perdeu o meu casco. Deixa lá o casco. Olha, pergunto. Mas tu não tiraste o casco. Eu também não quero... Eu não deu um gol. Toma lá, toma lá. Eu não sei. Oi, Henrique. Internacional. É como um... Internacional. Ten Monado. Tchau! Tchau! Tchau. Tchau. Tchau.